Música Que no sentimento é tudo e sincero Que o seu favor é tudo o que eu quero Se for pra dentro de a minha Eu tentando de dizer Que o meu coração é tão mentira Só que liga só Ele não quer me recalhe Sassada pra você Meu coração é tão mentira Só que liga só Não me fez tu enriquecer Eu tentando de querer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô querendo me envolver Mas eu já me ouvi Com você Eu tô querendo te falar E você vai me ouvir E dizer Que o meu sentimento é tudo e sincero Que o seu amor é tudo o que eu quero Se for pra dentro de a minha Tentando do leitinho Quero que o seu amor é tudo o que eu quero Tentando do leitinho Só sabe amar você Meu coração é tão mentira Tentando do leitinho Tentando do leitinho Ele não quer me entender Só sabe amar você, meu coração Agora vira só, vira só Prova o Cristo de enlouquecer E só por te ver Obrigado